E na época, a Itapuã era do Pedirujo, espanhol, e aí o Silvio queria o programa, que era repetidora do SBT, na época a TVS. E aí não rolou, acho que não rolou a negociação do programa. Aí quando eu vim lançar o meu primeiro compacto, que eu sou da fase do compacto 10... Que era uma busca na frente e outra atrás, né? É, eram duas. Eram duas, né? É, dava pra ser duas. Aí o Silvio falou assim, mas vem cá, com vocês, uma menina da Bahia, tal, Mara, só Mara. Eu entrei, aí eu cantei... Já aqui, você veio? Em São Paulo. Já fazia o programa lá na Bahia. Isso, mas como você veio para aqui? Lá na Bahia eu lancei três compactos, antes de vir pra São Paulo, pela IMAI Odeon. Mas não música infantil, música música. Música popzinha, né? Música popzinha, né? Da época, né? É, tipo... Pela IMAI, mas já? É, pela IMAI Odeon. E aí, quando eu vim pra São Paulo fazer a primeira divulgação, o Teixeirinho é um divulgador, minha mãe só deixava andar sozinha com ele. Ah, então você ainda morava lá, veio aqui só pra fazer divulgação, você não tava morando aqui. Tá. Aí o Silvio me apresentou, não vamos nessa. Aí ele falou assim, mas você não é uma menina que faz o programa do Mickey? Eu falei, eu falei, sou eu, com a orelhinha. Aí ele, você é extraordinária. Eu tenho uma coisa pra falar pra você. Eu falei, é o quê? Eu sou seu fã. O quê? Falei, como? Oi? Você tem que vir ficar aqui comigo. Pá! Terminou o programa, né? E eu, meu sonho, amo o saudoso Chacrinha, mas meu sonho era o Silvio Santos, né? Aí quando terminou, ele falou, olha, o pessoal da produção, o Silvio quer conversar com você e com quem que você está? Estou com o divulgador e com a minha mãe. Então, manda ela vir, ela é a mãe dela. Aí fui no camarim do Silvio e tal, minha mãe. Ele falou, pô, sua filha é muito talentosa, já conheço ela, conheço o programa, eu quis trazer o programa, mas eu acho que mesmo não trazendo o programa, se ela vier, ela vai dar conta. Na época, a Xuxa também estava estourando, estava começando. Já estava estourando. Mas eu comecei primeiro. Mas a Xuxa é na manchete. Eu comecei primeiro, regionalmente. Lá, é? É. Aí veio tudo a coincidir. Entendi. A Jesusvidência. Quantos anos você tinha quando você fazia? Ah, eu tinha uns 16 anos. Ah, novinha, tá. Eu me lembro que quando eu fiz 15 anos, eu dancei valsa na sala de casa, com meu pai. Aí minha mãe falou, ai... A ideia do Silvio era um programa novo, então? Ele falou, não, eu quero sua filha, entendeu? Pra ela vir ficar aqui, tal. Aí ele falou, eu falei, não, eu venho, não preciso nem me pagar nada, eu venho de graça. Eu venho de graça. E sua mãe? Assustou? Ela falou, não, é isso mesmo? Ela te deu apoio? Aí minha mãe falou assim, não, sim, a gente quer. Aí ele falou assim, então eu vou fazer o seguinte. Vou passar vocês, contato com minha secretária. Que eu acho que era até a Zildinha, que é até hoje. Ah, é? É. Aí... É melhor ela terminar esse semestre, né? De escola. Ah, da escola. E a gente organiza tudo e ela já começa a vir participar do show de Calouros, até estabilizar. Então eu fiquei um tempo indo e voltando. Entendi. Participando do show do Calouros, com o Sérgio Malandro, Wagner Montes, Nelson Rubens, Sônia Lima, Pedro de Lara, Aracide Almeida, Luiz Ricardo e a galera, né? Aí não deu muito tempo, seis meses, transferi escola. Aí o Silvio me deu um apartamento, na Bela Vista, na Rua Rocha. Nossa! Aí eu tratei de tirar minha carteira de motorista rápido, aprendi a dirigir com 17 anos. Ganhei um carro e... Apartamento? Tudo. E nunca tinha vindo pra São Paulo antes disso? Então, eu fiquei vindo e voltando por seis meses. Ah, seis meses indo e voltando. Então, pra você era uma coisa totalmente nova morar aqui. Sua mãe veio também? Minha mãe, sim. Você e sua mãe? Porque eu era de menor. É mesmo? Eu tinha 16, 17 anos. Foi quando ela se separou do meu pai, que meu pai não quis vir acompanhar a gente. Ele ficou por lá? Ficou por lá. Mas ele dava apoio ou não? Não, até hoje. Meu pai de criação, que é o meu pai. Até hoje. Ele é o avô do meu filho. Eles não ficaram juntos, mas o amor tá aqui, né? Claro. Ficou tudo resolvido. Ah, graças a Deus. E aí, a minha história, assim, tem esses segredinhos. E aí, chega aqui e daí, pra seu programa, como que foi? Você foi fazendo calor, o pessoal foi gostando, e aí? E aí, cara, que eu tô aqui, né? No papo inteligente. Inteligência. É. Mas então, mãe, mas como que foi a preparação? Inteligência limitada. A limitação é só minha. É, você é modesta. Você é modesta. Mas, Mara... Ah, tem muita história legal. Tipo assim, nesse inteirinho, que eu não vim direto... Mas já era um contrato? Vocês assinaram o contrato ou era por cachê de programa? Não, 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 não. O Silvio já foi rápido. Tipo, olha, nesse tempo, minha mãe falou, a gente quer. A gente vai se organizar, tá? Ela vai começar a vir, uma vez por semana, pra gravar o show de caloros e já assina o contrato. E pra você foi tranquilo desde o começo, assim, encarar o SBT, o show de caloros ou era uma coisa que você assustava? Meu filho, era que nem pular da ponte lá no Itaparica. Eu tava fazendo o que eu queria, entendeu? Mas dava um frio na barriga ou era tranquilo pra você, assim, você lembra? Ah, com o Silvio, com o Silvio, sempre é um pulo da ponte. É? É gostoso. Ah, que legal. Entendeu? E aí, mas antes, quando eu tava fazendo os primeiros compactos... Sei, sei. É, eu tinha que ir pro Rio, que eu gravava no Rio, entendeu? Aí eu participei do Povo na TV. Era lá com o... Com o Wilton Franco. Ah, era o Wilton Franco? É, o Povo na TV. E na TV Tupi, só nas férias. Enquanto eu gravava o CD, o Wilton também gostava, falava, vai, faz umas matérias. E eu apresentei o Sérgio Malandro, o Sérgio Malandro nem era sucesso. Ah, é? Depois ele foi, aí estourou primeiro do que eu, entendeu? Entendeu? E aí, eu... E aí, eu...